Há um local em Porto Alegre que desperta curiosidade e o interesse de muita gente. Trata-se da Ilha do Presídio, também conhecida como Ilha das Pedras Brancas ou Ilha da Pólvora, e fica localizado no Lago Aiba. Esse local está envolto em mistérios, lendas e histórias perturbadoras que aterrorizam a todos que ouvem falar dela. A ilha é relativamente pequena, no entanto, possui grande relevância histórica da região. Outrora, durante o governo imperial do Brasil, ocorreu a maior e a mais brutal guerra civil da história do país. Durante esse brutal e violento conflito, ocorreu inúmeras batalhas em diferentes regiões do território sulista. A antiga ilha também foi palco de confrontos entre imperialistas e revolucionários sulistas, disputando ferozmente o domínio desse importante local estratégico. Outrora, durante o governo imperial do Brasil, ocorreu inúmeras batalhas em diferentes regiões do território do Brasil.